Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar da Composé NOBAC, uma oferta especial da linha de tomadas interruptores WEG Composé, onde as placas e toda a superfície exposta dos módulos são fabricados com nanopartículas atóxicas que trazem uma proteção extra que inibe a contaminação por bactérias e por micróbios, reduzindo, assim, os custos de internação segundo a indústria da saúde. Além de toda essa proteção, essa linha dispõe de tomadas coloridas, além da tradicional cor branca, nas cores azul, amarela, verde e vermelha, de 10 ou 20 amperes, que vão facilitar a identificação da tensão de alimentação de diferentes circuitos, por exemplo, em um hospital. Ela é uma linha modular, muito fácil e prática de ser montada. Ela é composta por placa e suporte. Os módulos são todos inseridos e retirados pela frente do suporte, facilitando, assim, a sua instalação. Módulos esses que são extremamente compactos, possuem os parafusos imperdíveis e permite a conexão do cabo de todas as direções. Quer saber mais? Acesse o nosso site, weg.net barra tomadas, e siga o nosso Insta, arroba weg tomadas. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!